Que essa canção seja uma mensagem pra você, uma oração assim como é pra mim. O meu abrigo, Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu sei que em Ti eu posso confiar, ei. Mesmo quando as circunstâncias me cercam, me afrontam, o meu abrigo, Tu és a minha fortaleza. Apavorado clamei, e você me ouviu. Estás aqui. Apavorado clamei, e você me ouviu. Estás aqui. Apavorado clamei, e você me ouviu. Estás aqui. Apavorado clamei, e você me ouviu. Eu lanço sobre Ti toda ansiedade. Eu decido confiar no Teu cuidado. Eu lanço sobre Ti toda ansiedade. Eu decido confiar no Teu cuidado. Eu lanço sobre Ti toda ansiedade. Eu decido confiar no Teu cuidado. Eu decido confiar no Teu cuidado, Senhor. Eu decido confiar no Teu cuidado. Se inscreva no canal.